Música 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 Chegou a hora, chegou a hora Quando acordei de Nossa Senhora Música Chegou a hora, chegou a hora Quando acordei de Nossa Senhora Música Chegou a hora, chegou a hora Quando acordei de Nossa Senhora Música Chegou a hora, chegou a hora Quando acordei de Nossa Senhora Chegou a hora, chegou a hora Quando acordei de Nossa Senhora Chegou a hora, chegou a hora Quando acordei de Nossa Senhora Chegou a hora, chegou a hora Quando acordei de Nossa Senhora Chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora, chegou a hora Quando acordei de Nossa Senhora Quando acordei de Nossa Senhora Chegou a hora, chegou a hora Chegou a hora, chegou a hora Música 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 Música